A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SP counseledinton A CIDADE NO BRASIL Alexa Russia . . . . . Coce no chão, só cheia só na panela. Coce no chão? Tipo, você é avessado? Sim, então. Llão do ar-en-te-na-star de coquinha. twenty-chin, o que você já vos faz com vocês! Um bom? Nossa. Então você já, isso é muito claro que você já tinha. Então eu já te... Eu já estou com você agora, cara! Eu já estou com vocês em pessoas que você já têm aqui. Tem e eu tenho aí... Muito bom!